E aí pessoal, beleza? Bom, que a gente fala aqui agora, o Hulk trazendo pra vocês agora mais um unboxing pro canal Dessa vez de duas peças do meu computador que eu efetuei na site do Kabon também Na promoção do Black Friday, peguei tanto uma contra a outra, né, com um valor bem menor do que eles eram Bom, agora, aqui são duas memórias RAM que eu comprei E aqui são duas, ou duas não, são o meu processador que eu comprei também Agora, deixa eu, vamos o que interessa aqui Aqui eu já tinha dado, abri aqui já só pra dar uma verificada e ver como que tava, mas tá suave Agora, vamos mostrar pra vocês aqui, as memórias RAM que eu comprei Deixa eu só tirar o plástico em bolha aqui, ficar mais facinho aqui Jogar pra cá Bom, as memórias RAM que eu comprei foi da HyperX, na cor vermelha, Furry Agora, as especificações de cada um aqui são iguais São duas HyperX, 4GB DDR3, 1866MHz Comprei essa, é, a 1866MHz tava quase o mesmo valor da 1600, então eu preferi comprar 1866MHz mesmo Agora, só tomem cuidado pra não comprar no Megahertz que o, tanto o processador não suporta quanto a placa-mãe Senão vai ser basicamente em vão comprar, é, essa velocidade que elas trabalham Senão elas vão ser basicamente, é, ripadas, né, elas não vão trabalhar nessa velocidade Vão trabalhar menor, então vocês vão gastar um dinheiro a mais Então sempre procurem ver seu processador e se sua placa-mãe suporta essa velocidade de memória RAM, beleza? Bom, agora vamos aqui na parte do processador Deixa eu ver como que eu vou abrir essa bodega Também vou abrir por baixo aqui, porque eu acho que é mais fácil, né? Deixa eu rasgar aqui rapidinho Trouxe minha faquinha ninja aqui, mas não sei se vai precisar dela Só vou utilizar aqui mesmo Acabou não queria ver se eu fosse um ninja Consegui ainda adquirir duas peças saindo no site deles Mesmo que seja a coisa mais difícil do mundo Você comprar alguma coisa no Black Friday de lá Que esse bagulho tava, você comprava, você clicava pra comprar o bagulho já tava esgotado Tipo 800 peças É incrível, bom Vou abrir aqui rapidinho, daqui a pouco eu voltei, beleza? Só pra agilizar aqui o processo, peraí Pronto galera, tá aberto aqui já Agora vamos abrir aqui rapidinho Só pra ver como que ficou essa bodega aqui Vou ver, cara, a caixa do Black Friday dele é mais resistente do que a outra Logo ele tá até grudado aqui ainda Que porra, hein? Ó Nem desgrudecei pro centro, cara Filha da puta, peraí Pronto, finalmente aberto Agora vamos lá Aqui tem os plastiquinhos aqui Os saquinhos de ar que ele sempre coloca agora Proteção bem de boa, né? Não é ruim, mas também não é maravilhosa Mas pelo menos ele se importa em proteger o produto que você adquire, né? Isso é uma coisa muito boa Deixa eu tirar ele daqui Caramba, é pesado, hein, velho Deixa eu tirar aqui Eu deixo essa caixa aqui de lado Essa porra, velho, do caralho Vou dar uma puta Pronto Aqui está o processador O processador é um FX Desbloqueado e da série Black Série Black dos processadores FX São as séries que são liberadas pra fazer overclock Pra quem não sabe, tá? Bom Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui ele informa aqui as coisas aqui do processador É um processador que tem oito núcleos É, o seu sistema, tal, tal Desbloqueado, tal Pode rodar até 5 GHz Na versão quando você faz o overclock e tal Onde está a especificação dele direitinho aqui em cima Achei Aqui, ó O processador MX é o FX 8350 Vichera 8 MB de cache 4 GHz de velocidade Turbo Boost até 4.2 Mas já vi gente fazendo 5.0 Nesses processadores aqui e tudo mais Aqui mais algumas especificações dele Tudo certinho Bom É... Ele está bem aqui Cadê? Ele está nesse lado daqui Olha aqui, bonitinho Bom Era mais isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo Tanto aqui Tanto aqui também está lacrado Quantos outros me vão deixar lacrado Não vou abrir exatamente Ah Mas é só um box mesmo Pra mostrar pra vocês Que realmente Funciona É... Tem gente que falou que não funciona Comprar na Kabum Porque Não chega Não vem E... Todo mundo foi roubado Não sei o que lá É enganado Mas realmente Eu comprei no site da Kabum Na produção do Black Friday É... É difícil Mas você consegue Como eu consegui assim também Aqui vem as especificações O manualzinho do processador Tudo tranquilo Aqui vem o processador em si Tudo fechadinho Com seus pontinhos da placa mãe Lembrando gente O processador FX8350 Não sei se só exatamente esse Mas a maioria Trabalha 125 watts de... É... Energia que ele consome Desculpa Ou seja Nem toda a placa mãe convencional Vai suportar esse processador Então você sempre procura Comprar um processador Que a placa mãe suporte Verifica nas especificações Da placa mãe Se a placa mãe vai suportar o processador Porque muitas vezes Você compra um negócio sem saber Então pesquise bem Antes de comprar qualquer processador da AMD Na versão dos FX São os FX Porque muitas coisas Podem acontecer Como queimar a placa mãe Ou até mesmo Queimar o próprio processador de vocês Tá ok? Aqui está o cooler box dele Normalzinho Na caixa Desipador aqui Bem tranquilinho Meio sujo aqui Mas... Nada que incomode Já passa térmica normal Esse processador Muita gente não recomenda Você usar o cooler box dele padrão Recomenda que o que? Que você utilize Um water cooler Que você compre a parte Ou até um outro cooler Normal de ar mesmo Mas pouco mais potente Do que esse aqui Porque falam que esse aqui Não segura muito bem ele Quando ele começa a fazer overclock Ele esquenta muito Bom É... Eu vou Esperar pra ver Eu vou esperar agora Minha placa mãe chegar também Tudo certinho E aí eu verifico Como vai funcionar Esse aí também Beleza? Bom Era mais isso que eu queria mostrar Pra vocês mesmo Só mais um box básico Pra vocês entenderem E verem como que é Esse processador aqui É um processador bom É... Eu espero que ele me... Ele supra minhas necessidades E... Vamos lá cara Vamos ver como que vai ser Depois quando eu terminar De... Minhas peças chegarem Tudo certinho Eu vou estar trazendo pra vocês O... Um box E até a montagem completa Do meu computador pra vocês Como pedido de um inscrito Que teve no meu canal aí Quando eu tava fazendo A... A... Ao mostrando o meu gabinete Pra vocês Beleza? Bom Era mais isso que eu queria mostrar Pra vocês mesmo Agora eu vou guardar aqui Tudo direitinho E até um próximo vídeo Que em breve sairá De mais umas peças Que eu irei comprar também Beleza? Não esqueçam da minha dica Que eu dei pra vocês Porque são muito importantes Pra vocês não danificar Peças do computador De vocês Beleza? Então muito obrigado Por terem assistido Mais um vídeo do meu canal Até a próxima Valeu! Tchau!